Pai, que ela seja o boca do Senhor aqui na Tua igreja, Pai querido. Usa ela segundo a Tua vontade, Pai amado. Venha ministrando através da vida dela, Senhor, sobre cada uma das Tuas filhas que aqui estão. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti. Que nós possamos conhecer mais o Senhor, Pai querido. Visita, Senhor, as Tuas filhas aqui, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Foi muito fraco a quantidade de pessoas. A paz do Senhor. Amém. Está feliz com Jesus? Amém. A alegria. Segure aí sobre a mão da sua irmã e diga para ela a satisfação adorar a Deus contigo. A satisfação adorar a Deus contigo. Isso, agora dê um sorriso para ela e diz que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Marcos está por aí. Marcos, eu queria cantar se tiver. Me ajuda aqui. O pastor vai dizer que tem um violão aqui. Vem adorar a Deus comigo. E se você pode, segura na mão aí da irmã que está ao seu lado. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estou com duas mensagens brigando aqui e o Senhor está descendo no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você, eu sei que foi cantado esse louvor, eu não sei nem cantar, né? Eu sei adorar a Deus. Deus me fez pegadora porque quando eu inventava de cantar o pastor achava o microfone e não dava certo. Mas essa canção, ela tem que falar muito comigo. E eu sei que ela falou e vai falar mais uma vez em sua vida. E você vai cantar ela comigo novamente porque agora você está segurando a mão dela. E quando você canta e diz para alguém, não desespera que Deus está no controle de tudo. Existe um segredo para isso. Qual é o segredo? É quando você está em jejum. É quando você está em oração. E sabe por que eu vou louvar essa canção? Porque Deus está dizendo para mulheres aqui, vai dormir tranquila, porque eu estou no controle de tudo. É porque Deus está dizendo para duas mulheres, descansa porque a última palavra é a que vem de Deus. Talvez eu vou ministrar para alguém que chegou aqui tão machucada, tão ferida, a pouco de ficar desacreditada daquilo que Deus está falando. Mas eu vim carregada de Deus para lhe dizer, o meu Deus é Deus que muda a história. O meu Deus é Deus que muda a circunção. Não, não, não. Você pode fechar nos seus olhos. O Espírito Santo de Deus, me ajuda aí um pouquinho, vem com a cor. O meu Deus está em oração. O Senhor, o Senhor, vem com a cor. O Senhor, vem com a cor. Amado o Senhor, entra comigo nessa dimensão espiritual. Amado o Senhor. Amado o Senhor, vem com a cor. Amado o Senhor. Amado o Senhor. Amado o Senhor. Amado o Senhor. Senhor, Tu és bem-vindo dentro desta casa, Tu és bem-vindo no meio dessas mulheres, e se há adoração aqui que precisa dessa cura, o meu pedido é, vem prazer com a cura e a cura. Pai, o meu pedido é, se alguém ainda não conseguiu descansar, faça ela entender que o propósito do Senhor é que essa pessoa descanse, que essa pessoa quente e saiba que só o Senhor é Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, antes de ministrar a Tua Palavra, eu venho te pedir, Senhor Deus, que a Tua glória seja muito emprestada, Senhor Deus, tem mulheres que estão orando junto comigo, que estão crendo junto comigo, E por isso, amado da minha alma, vem mais uma vez, abrindo o céu sobre este lugar, e usa na palavra, na revelação, aquilo que o Senhor fizer. Eu tô dizendo mesmo aqui para a Tua voz e para a minha vontade, nome de Jesus. Senhor, foca! Senhor, foca! Fica tranquilo Eu te escondrei pensando um sorriso Naquela noite que você foi dormir agrido O seu jeito será substituído Por um hino de vitória Não será, não se envelhe Continuará a oração Continuará a oração Você não só na cor e te lhe Estou fazendo Quando ou mais que hoje Você não esteja Entendendo Você quer ver como virar Você quer ver se alcançar Em sonhos de esperança Esse dia Eu estou dizendo pra você Não está me entendendo o que eu estou fazendo Mas eu continuo falando Eu estou trabalhando Eu continuo sendo Eu estou trabalhando Eu estou dizendo pra você Você não vai colocar Lá de uma palavra Sobre a minha alegria Que é só Deus Eu estou trabalhando Eu estou dizendo Eu cuido de ti Eu cuido da minha vida Eu cuido da sua casa Eu cuido do seu poder Eu cuido dos meus filhos Eu cuido da minha vida Eu sou desse mundo Eu cuido de ti Eu cuido de ti Se entrega a ele Dar a bacana Dar a bacana Eu cuido da sua casa Eu cuido de ti Descansa Receba da glória de Deus Aí onde você está Receba o avivamento Receba a presença Se terem quatro estragas Tá liberado da casa Quando eu nos unha-se Nunca mais em mim Enquanto o céu se fecha E a gente fica pensando que acabou O vento está reboto Mas não quer se acalmar Quanto as horas de recorte Quanto as vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro Abraçar o Pernambuco O Pernambuco O Pernambuco É um lugar muito Com essa sorriso Dá pra confiar que você não está entendendo muita coisa Mas que ele continua no centro da vontade operando milagre Eu conto milagres Porque eu não só vivo de milagres Eu sou milagre Eu estar de pé andando é um milagre Eu não sei porque eu estou te contando isso Mas Deus está falando com alguém aqui Você não só vive de milagres Você é um milagre da parte de Deus Há um ano atrás eu passei por um acidente Eu já vou pregar Quem ia me visitar lá no fogo? Dizia que se eu saísse daquela Eu não iria voltar a andar Realmente eu tive perda a óssea O doutor falou comigo Se você voltar a andar Você vai voltar a andar com muita dificuldade Você vai ficar deficiente de uma perna E eu começava a dizer Deus, eu tenho que pregar Eu tenho que cumprir o seu índice Deus, aonde o Senhor está? Lá dentro do hospital O Senhor começou a me dizer Dizendo, eu estou te guardando Eu ainda continuo no controle de tudo O médico te deu um diagnóstico Mas esse ainda não é a minha palavra O meu diagnóstico é diferente do diagnóstico do médico E ele passou aqueles tantos fatos de cirurgias E ele diz Aqui três meses você vai ficar internada E depois de três meses você vai fazer a última cirurgia Eu comecei a revogar Deus, eu fiz naquele lugar E eu me ensinei a dar uma explicação E Deus me deu uma explicação Ele me disse Gisele, existem coisas que eu faço E explico o que é isso que eu fiz Existem coisas que eu faço E eu explico lá na frente o que eu fiz Mas tem coisas que eu faço Eu não explico o que eu não tenho a explicação E aí vai acabar Eu no hospital eu banhava Porque eu vim passar no pano jogado Eu estou aluzindo Porque a minha mãe estou aluzindo Eu peguei usando travas E a minha mãe dizia Gisele, eu estou contigo Eu dizia Eu entendo que eu estou no controle de tudo Eu entendo que a última palavra é de Deus O que é que Deus tem? O doutor do diabo mostra o que o médico E o médico diz que Em dois anos eu vou colocar a palavra O que é o chão? Quatro meses na cadeira de Ró Três meses na cadeira Eu usando a moeda Depois de três meses O senhor resolveu me colocar a vida Deus está batalhando de uma forma Que você não entenda Mas ele continua me senta atrás Amém? Amém? Amém as nossas vidas O livro do que é Certo Vamos lá. Toda vez que eu vou mandar uma senhora, que é que isso é o nome do Senhor. Cristian, muito orgulhoso, pastor, eu sou o nome, eu sou o nome. É como ele me manda a ler, mas por o nome de todos nós, saio daqui porque eu vou fazer o que é que eu vou fazer com a minha vida. Mas eu abençoo pela oportunidade, por confiar na minha tribuna do Senhor. Eu sei como os herólogos são os pastores imperiosos, porque eles só me precisam. Toda vez que eu vou fazer o que eu quero fazer o que eu quero fazer, a minha irmã, o do Senhor, o do Senhor, o do Amor, o do Senhor, o do Senhor, a minha irmã, o do Senhor, o do Senhor, o do Senhor, o do Senhor, o Senhor, o do Senhor, o que eu queria adorar. A chuva vai ser nosso primeiro dia. Quem achou que vos disse, eu vou para o céu. Quem não achou, diz, eu vou para o céu. Ninguém quer vir embora. Eu vou esperar todo mundo. Livro de sete. Capítulo 2. Parabéns pelo meu nome. O meu pastor. A declaração da lei. Parabéns. Eu vou lá, Deus. Porque agora, o meu irmão ainda está tendo uma santo chave. Glória a Deus por isso. Então, trabalha com as mulheres. Quem me liga, quem foi chave, não foi. Quem me chava dentro do céu. Quem me liga, não foi o céu. Eu vou lá, Deus. Porque esse propósito também está sendo aqui nessa orgânia. E vai ser todo o céu. Por água, mulherada aí. Para que junto possamos adorar no céu. Amém? Vai dizer assim, capítulo 2. Do livro de sete, verso 4. A moça que mais agradasse os olhos do rei. Será conduzida a posição de rainha. E ocupariam um lugar que fora de Martim. Essa proposta muito agradou ao rei. E ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Verso 10. Com o mundo externo não havia revelado a qual povo e família pertencia. Pois o marmoteiro havia provido de falar sobre isso. Aleluia. Pula para o verso 8. Assim que a orla dentro do decreto do rei foram programadas. Muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Susan. E confiadas a Eagá. E ser também foi levada para o palácio do rei. E colocada sob os cuidados de Eagá. Responsador pela casa das mulheres. Verso 9. E Esther agradou sobre a maneira aos olhos do rei. Pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que lhe providenciasse um completo tratamento de beleza. E alimentação especial. Além de sete moças escolhidas do palácio do rei. Que passaram a serena. Então o chefe se transferiu Esther com as suas servas. Para que o melhor aposento do rei. Aleluia. Verso 14. Para a incerça. Ao cor do sol a moça era conduzida ao palácio. De manhã ele voltava para outra área do rei. Ele ficava sob os cuidados de sacado. Oficial foi responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei. A não ser que ele agradasse dela. E mandasse chamar ele o nome. Quando chegou portanto a velha de Arassa. Esther filha de Amiaíu. Tio de Marroqueu. Que a tia voltava como filha. Ela não pediu nada. Além daquilo que Eagá. Oficial responsável pela casa das mulheres. E a minha sugerir. Esther causava uma boa impressão. Logo a primeira vista. Que todos a quem era apresentada. Então ela foi encaminhada à presença do rei Esther. A residência real. No décimo mês. O mês de aberto. Entre dezembro e janeiro. No sétimo ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther. E um bom mais do que todas as mulheres do seu amém. Ela conquistou a sua aprovação. E o seu favor. Mais do que todas as mulheres. Por isso ela decidiu colocar sobre a cabeça do Esther. A coroa real. Em outras tradições. Vem dizer. Que o rei achou graça. Favor. E benevolência. Na vida de Esther. E vai comendo graça. Graça. Favor. E benevolência. Agora diga para a irmã do seu lado. É diferente de beleza. Repita para ela. Graça. Favor. E benevolência. É diferente de beleza. Assim é para ela. O valor é Deus e aleluia. O tema do chá das suas mulheres. Aonde você quer chegar. Algumas mensagens começaram. A ligar a mão da subconsciente. Porque eu me perfeito. A mensagem de mulheres. Eu vejo o amor. Eu vejo o tempo. Eu vejo o luz. Eu vejo também. A história da questão do rei. Com o mundo de Esther. Quem era externo. E o que Deus decidiu fazer com o Néstor. E Deus é que Martim agora serve ao rei. Entenda que o rei manda chamar a sua esposa. Com o nome de Martim. Mas eu imagino Martim. O seu aposento. E Martim não quer se apresentar. Martim não quer estar naquele momento. Eu imagino o rei. Falando de suas qualidades. De sua rainha. Dizendo. Possui uma beleza. É uma mulher com muitas qualidades. Manda chamar Martim. Mas a Bíblia vai dizer que foi um mando atraseiro Martim. Martim se recusa. Não sei eu pelo cansaço. Não sei eu. O porco. O ativo real verdadeiro. Que Martim não quer se apresentar. Mas o interessante é que eu vejo a palavra do rei. Se eu não me zonava. Na frente dos seus amigos. Quando eu leio o livro de Esther. Eu entro em uma revelação bíblica. Com o livro de Tentares. Porque Tentares. A Bíblia vai dizer no livro de Tentares. Capítulo 5. Que o rei está à procura da sua vida. Prepara para ela uma festa gloriosa. Prepara para ela uma festa no seu jardim. E começa a dizer. Aonde está a noiva minha? Aonde anda a noiva minha? E a noiva continuava nos seus aposentos. Portanto, esperar a sua noiva. E a noiva não vem. A Bíblia vai dizer. Que esse homem. Esse rei vai atrás da sua noiva. E do lado de fora ele começa a dizer. Oh, madominha. Aonde tu estás dessa depressa? Oh, madominha. Oh, boa minha. Oh, irmã minha. Oh, querida minha. O que é isso? Ele está falando. Estão sendo atrativos para com a sua noiva. Ele está tratando a sua noiva com carinho. Mas ela dá uma resposta ao seu noivo. Ela vai dizer. Eu não posso descer. Porque eu já despido a minha mente. Eu não posso descer. Porque eu já lavei os meus pés. Já tirei os meus calçados. E o noivo continua insistindo. A Bíblia vai dizer que depois de uma certa insistência. O noivo vai embora. O noivo não permanece no local. A ponto dos seus cabelos ficarem molhados. Como se lembra da noite. De tanto para esperar a sua noiva. Existem noivas que demoram a se apresentar. Dizendo o que você está dizendo. Em primeiro lugar. Eu quero me espiritualizar. Que pula. Dizendo que Deus lhe dê um convite. Mas Ele espera que você se apresente. Não dá para chegar em lugar algum. Sem primeiro se apresentar. E dizer quem você é. E aonde você tem que estar. O primeiro convite. Ele é real. Ele é espiritual. Deus está dizendo para mim mudar a tua casa. Se apresente. Para mim mudar a tua família. Se apresente. Para mim operar dentro da tua casa. Se apresente. A incomplência de se apresentar. Está na mão da mulher. Deus está dizendo para você. Quem tem o casado. De se apresentar. É você. O convite. Quem está fazendo o sorriso. É Deus quem está fazendo o convite. Ele está chamando. Ele está convidando. Por que eu entendo essa mensagem dos cantos e dos cantos. Para você entender. A mensagem que eu quero chegar e partir. Tem momentos que você está tão preocupado com as vestes reales. Que você esquece. Daquilo que Deus te deu. Tem momentos que você é rainha. É mais importante que você apresentar ao meu esposo. Deus está dizendo para alguém. Para mim começar a fazer dentro da tua casa. É preciso entender a submissão. Mas tem esposo que não está compreendo. Tem esposo que não está ajudando. Deus está dizendo para você. Entenda que o dever de se apresentar é seu. A Bíblia vai dizer sobre Débora. Débora era esposa de Lapidote. Profetiza e juíza. O que é isso? Esposa de Lapidote. Profetiza e juíza. Ela tinha uma casa. Tinha um ministério. Tinha um trabalho. Eu estou profetizando que dá para conciliar tudo. Tem mulher que chegou aqui dizendo. Eu estou cansada. Eu não estou dando umas contas. É igreja. É casa. É trabalho. Eu vim lhe dizer. Dá para conciliar tudo. Ela está dizendo. O meu projeto vai além. Quando ela diz. Eu sou profetiza. Ela está dizendo. Primeiro eu sou do céu. Mas eu também tenho mar. Eu tenho uma casa. Eu tenho um trabalho. Deus está trazendo a unção. para esta tarde. Da organização. Vai aprender a organizar seu tempo. Vai ter tempo para a família. Vai ter tempo para o trabalho. Vai ter tempo para a igreja. Vai ter tempo para o muito forte. Deus para a organização. Deus está trazendo uma jovem de 23 anos. Para lhe dizer. Para de desculpinha. Quando lhe dizer. Eu estou tratando para ir para a igreja. Eu estou sem tempo. Eu estou tratando para trabalhar na casa do Senhor. Meu marido está me sugando. Deus está dizendo. Organização. Eu vou organizar. O que é preciso. Ser organizado. Organizado. na terra. Mas talvez eu esteja pregando para mulheres. Que estão tão sobrecarregadas. Que estão tão cansadas. Que estão deixando algumas coisas. Estão dizendo. Deus. E aí. Eu vou te assomar. Deixa eu te organizar. O Deus que traz direção. Vai te direcionar. Na tua casa. Na tua vida. Na tua escola. Ele está dizendo. A última palavra. É a que vem do Senhor. Recozé. E o Senhor do Senhor. Eu não quero te apresentar. Depois que clamamos tanto. Essa mensagem está brigando aqui dentro. Porque clamamos tanto com uma porta aberta. Fazemos campanha dentro da igreja. Descemos aqui. No ponto de libertação. Dizendo. Deus. Abre a porta. Abre a porta. Mas depois que ele abre. Você se envolve mais com a porta. Mais com o presente. Do que com o dono do presente. A mulher estava tão envolvida com as vestes. E estava dizendo. Não posso descer. Não posso me apresentar. Tem pessoas que só querem alcançar o lugar da posição. Mas depois que alcançam. Não valorizam quem abriu a porta. Deus está dizendo. Eu vou te levar a lugares grandes. Eu vou. Mas quando chegar lá. Valorizam que eu estou te dando. Ei. Não tem aonde você quer chegar. Independente de onde você tem traçado os seus sonhos. Os seus processos. Quando chegar. Aprenda a valorizar. Aonde Deus está. Me conta. Bastia chegou. Mas nós somos valorizados. Bastia chegou. Mas ela não quis valorizar. Aonde Deus havia me colocado. Eu aprendo com Ana. Que soube valorizar. Uma pequena oportunidade. Ela não precisou de muito. Não. 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 Ela só precisou de entender o que é joelhos no chão. Não. Ela só precisou de entender o que é a oração. Porque a Bíblia vai dizer que agora ela teve um amor de um esposo compartilhado com outra mulher. Porque existia além da poligomia. Uma mulher pode gerar. Uma mulher pode gerar. Uma mulher tem a marca e fechada pelo próprio Deus. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim ela continuava na oração. Não. A Bíblia não vai dizer que ela implicava a penina. Que ela mandava a penina naquela boca. Que ela fazia bagunça tendo lá. Virava aquilo. Virava aquilo outro. Deus deu a entender a sabedoria para a Ana. Que ela só precisa de oração para movimentar o céu. Deus está dizendo para alguém aqui. Está difícil dentro da tua casa. Está difícil no teu lar. Está difícil no teu trabalho. Entenda. Você não precisa se justificar. Entenda o poder da oração. Eu imagino a trajetória de Ana. E ela subindo o braço logo. E eu imagino a penina chegando. Começando a sorrir. Começando a zombar. Dizendo aí. Quando vai gerar? Eu posso. Você não. Outra mulher iria apontar e dizer. Cara. Olha a mulher. O que a gente está fazendo para ver de casa. Olha o que você está fazendo. Outra mulher iria dizer. Começar a discussão. Não, não, não. Mas ela fica arralada. Passa por pedina. E compra a troca. O que eu vou dizer para ela? Toma isso. Eu sou melhor do que 10x. Homem que não recebeu o que ela vem. Você está concordando comigo. Eu sei que não tudo vai dizer. Não é verdade, Deus. Tem momento que você fala, fala, fala. E ele que tem. Parece que a linguagem dele é diferente da nossa. Ela está dizendo para o cara, meu quadro. Eu quero gerar. E eu quero dar de falar. Você é louca. Eu já te amo. Você não precisa disso, não. E ela está dizendo. Eu quero gerar. Que negócio que você está querendo. E eu estou olhando. E eu estou olhando. Fala com isso. É besteira, mulher. Fala. É problema. Mas o mundo está dizendo. Será que esse homem não me entende? Será que ele me entende? Porque é esse algo gerando dentro de mim? Tem momentos que não se dá para debater. É deixar a Eucana viver. É deixar a Eucana falar. Você está entendendo? Eu estou falando de forma migrativa. E eu estou dizendo para você. Quem precisa acreditar no sonho e no projeto é você. Não é a Eucana. Tem momentos que a mulher quer colocar dentro da cabeça do esposo. Ele precisa entender a chamada que ele está acontecendo. Você não vai conseguir. É bíblia. A bíblia vai dizer que ela chega. E ele vai dizer para ela. Eu sou melhor do que nós filhos. Pensa com o homem então para eles não aprenderem. Esquece esse negócio. Oh, não esquece. Parou. Você quer estar na obra, talvez. Isso acontece muito. Você quer estar na obra? Quer trabalhar para a obra? Você quer estar na igreja? E você quer estar dizendo isso? Não precisa disso tudo não. Então, uma vez na semana, está bom. Você está dizendo. Quem precisa de confiar na promessa é você. Olha lá. Imagina a senhora você bater o pé, pastora. E dizendo você não me entende. Eu estou querendo gerar. Você está batendo os meus. Não sei porque eu me anei com você. Eu nunca fui casada. Eu vou casar. Deixa eu ver. Olha, Deus. Eu estou profetizando. Acho que eu estou jovem. O quê? O dia que eu me engano, eu ouvi falar sobre a experiência no casamento. Jair, para você que vai laborar, eu vou te falar que vai casar mesmo. Eu disse, fala. Eu disse assim, já ele tomou uma piscina. Só tem uma pessoa lá dentro. Você fala pra ela assim, como é que está? Ela fala, está quentinha, pula. Só tem uma pessoa. Está quentinha, pula, Gisele. Eu não sei. Eu não sei. Você me contou que a rainha está na gelada. Dizem que casamento é de dinheiro pra ele. Mas você entende que para tudo eu te tenho uma proposta. Você entende que você é o alicerce da casa. Sabe por quê? Obrigado.